Esta é Maite, de um aninho. Ela teria uma festa de aniversário no dia 25 de abril, vestida de Moana, um personagem infantil. Para isso, a mãe encomendou duas fantasias, uma para ela e outra para a filha. Pagou R$ 120,00 pelas duas, mas ela denuncia que até agora não recebeu nenhum produto. A empresária mostra troca de mensagens com a costureira responsável pelas roupas. A empreendedora pede mais um prazo para entrega e diz que passa por uma crise. Pede que a cliente, se tiver como esperar, o faça. Ela foi completamente responsável na administração dela, da empresa, ao entregar a mercadoria, que foi uma confecção de uma fantasia que eu pedi para fazer a minha filha, para o aniversário dela, que seria no dia 25 de abril. Ela não me entregou a fantasia na data prevista. Ela me avisou exatamente no dia que ela não tinha terminado de fazer a roupa. Então, ela destruiu um sonho de uma família. Outra cliente nos mandou prints de trocas de mensagens. Ela diz que encomendou um vestido para a filha dela, de um aninho, mas pede o reembolso, porque, segundo ela, o vestido ficou horrível. A cliente argumenta que já se passou um ano e que precisa do valor, R$ 180,00. No dia do aniversário da minha filha, eu tive que mandar refazer em outra costureira. Ela tem um papo muito bom de senhora, que está passando por dificuldade, essas coisas, e por esse motivo eu não corri atrás de reembolso. Apenas Ingrid, que encomendou as fantasias, registrou uma queixa do caso. É a 33ª Delegacia de Polícia, que está à frente das investigações. O caso apresentado pode vir a ser um crime de estelionato. Para verificar o estelionato, é importante se detectar que aquela pessoa agiu com o fim de induzir a vítima a erro. Nós procuramos a costureira indicada pelas clientes. Na bolona, a roupa está pronta. Acontece que ela pediu bem no começo da pandemia, a loja fechou, entendeu? A forma de se evitar um tipo de desgosto desse, é fazendo pesquisas em fontes abertas, como o Google, a respeito da credibilidade e do respaldo comercial que a empresa que você deseja fazer negócio tem.